O que eu acho mais impressionante foi o que você falou da questão do jovem, quando ele evolui, evolui de forma relevante, mas quando o cara chega no alto nível, é aquele centésimo, ou aquela diferença, que é muito pouco pra tirar pra muito esforço, né, cara? Então, assim, o trabalho é muito intenso pra você dar aquela subida naquele degrauzinho, né, cara? E eu lembro, Gustavo, não sei se você pode contar a experiência, mas na Olimpíada houve até uma revisão, né, a famosa revisão da tua posição. Como é que aconteceu isso? Porque, cara, na TV, tava todo mundo chegando junto. E aí, como é que... Até eu chego em último. Como é que o pessoal conseguiu ver de olho aquilo? Fez xixi na piscina. Mas não, isso aí é normal fazer, né? Não é porque a gente tá ao vivo, não, mas atleta faz xixi na piscina. É uma revelação. Ah, pra não parar. Ah, vai embora. Ah, sei lá, preguiça, às vezes. Vai no ralo. Sai no ralo depois. Mas voltando aqui ao seu ponto, tem dois pontos ali, né? Primeiro, da questão da relação do esforço e de como você evolui pra um esforço gigantesco. Quando você pensa em escala, hoje em dia, com o mundo digital, com escalar a empresa, com fazer uma série de coisas, você pensar nessa relação, ela não é escalável, né? É um esforço gigantesco com uma evolução de um centésimo de segundo, que é o menor indicador possível dentro do nosso esporte. Mas a hora que você pensa numa escala de tempo reduzida pra um resultado importante, a escala, ela acontece em outro lugar. Ela acontece no tipo de sucesso que você tem. Então, por exemplo, se você ficar num lugar comum, você ser um campeão olímpico com recorde mundial ou múltiplos recordes mundiais, ser um multicampeão olímpico com múltiplos recordes e múltiplos resultados numa jornada de quatro, cinco Olimpíadas, como o Michael Phelps fez, aí a escala tá do outro lado. Tá no resultado, tá no sentimento do cara, do que ele fez, e tá no resultado financeiro. Porque os caras, eles escalam dessa forma. Porque pra todo mundo aí é igual, né? Pra todo mundo. Um centésimo, um centésimo. Um centésimo é muito pouco. Você vai treinar a sua vida inteira um centésimo. Só que do nível que você tá um centésimo, você vai fazer um esforço danado, de repente você não vai pra Olimpíada. Mas o Michael Phelps, ele melhora um centésimo, ele ganha cinco medalhas de ouro. Cara, isso é sério. Ganha três, bate dois recordes. Aí você acaba escalando ali.